Você sabe o que são easter eggs? Numa explicação simples, podemos dizer que esses ovos de Páscoa são funções, truques, informações, jogos e segredos escondidos em um site, aplicativo, game, filme, série e até mesmo no seu celular. Feitos para divertir e entreter os usuários, os easter eggs surgiram com o famoso Konami Code e os videogames. Cansado de perder em seu próprio jogo, o desenvolvedor Kazuhisa Hashimoto criou uma sequência de fácil memorização que escondia alguns recursos extras que só ele sabia. A sequência é cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, B, A. Assim ficou fácil de vencer os outros jogadores e o sucesso foi tanto que essa combinação é utilizada até hoje para liberar muitos easter eggs por aí. O interessante dessas funções invisíveis é que você realmente precisa descobri-las clicando em determinados lugares, escrevendo códigos de liberação ou simplesmente pesquisando um termo específico, por exemplo. Para garantir que você descubra e compartilhe com seus amigos os melhores enigmas da internet, nós aqui do Fatos Desconhecidos listamos 10 sites famosos que escondem segredinhos impressionantes. Eu sou a Thalita Flores e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Número 1. Atari Breakout está de volta. Você sabia que dá para jogar o famoso Atari Breakout na pesquisa de imagem do Google? Basta abrir o buscador do Google e colocar a palavra Atari Breakout na barra de pesquisa para que a tela se transforme automaticamente na interface do jogo. As próprias imagens da pesquisa são os blocos do jogo que devem ser destruídos completamente para avançar de nível. À medida que você vai eliminando os blocos, eles ficam baixos e com cada vez menos espaço para controlar a bolinha, que por sua vez aumenta a velocidade gradativamente. O jogo ainda oferece 4 vidas, contador de pontos e opções Play e Pause. Agora, se o seu objetivo é realmente buscar por imagens do jogo, é só clicar na opção Voltar à Pesquisa de Imagens. E se você é fã de games antigos, experimente buscar também por Google Pac-Man. Número 2. Em busca da legenda perfeita. Pense rápido. Você prefere legenda branca ou amarela? Os que sofrem em silêncio ou não pela legenda perfeita, podem levantar o controle remoto para o céu e agradecer. Dá para customizar as legendas da sua conta Netflix do jeito que você sempre quis. Para fazer as alterações, acesse a sua conta da Netflix de um computador, preferencialmente. Procure pelo seu nome ou avatar no topo da página e selecione a opção Conta. Em seguida, clique em Exibição das legendas entre as opções do Meu Perfil e pronto. Agora dá para editar a fonte, tamanho do texto, sombreado e o fundo. Depois disso, basta definir como padrão. Ah, vale lembrar que essa alteração deve ser feita em cada perfil da conta. Agora é só relaxar e planejar a próxima maratona. Número 3. Desculpe, mensagem errada. Quem nunca errou de janela na hora de mandar uma mensagem para alguém, não é mesmo? Se você usa o Getalk com frequência, experimente esse easter egg muito simples, mas que ajuda muito a organizar as suas conversas. Abra a janela de qualquer conversa no Getalk e escreva na barra de mensagem barra bikechat. Confirme como se fosse enviar e pronto. Para mudar a cor de novo, basta escrever barra bikechat novamente, dar um enter e assim por diante. Agora dá para fazer aquela fofoca básica com a certeza de que a mensagem vai para a pessoa certa. Além desses, digite barra ponystream para uma invasão de My Little Pony na sua tela. Ou barra chaidino para visualizar a animação rápida de um dinossauro escondendo atrás de uma casinha. Número 4. Armadilha para curiosos. Esse easter egg é ainda mais divertido se você for usá-lo para um mal. Mas um mal de brincadeira, viu? Se a sua namorada ou namorado ou seus amigos tem muita curiosidade para saber com quem e o que você conversa e curte no Facebook, chegou a hora de aproveitar a situação para fazer uma pegadinha. Selecione no menu do topo da página a opção Configurações e troque o idioma para English Upside Down para deixar todo o seu Facebook de cabeça para baixo, inclusive os textos dificultando a leitura dos posts e mensagens. Assim você fica tranquilo para deixar o seu Facebook aberto, sem se preocupar com os curiosos. Número 5. Hi-Fi. Se você trabalha ou trabalhou em agência de comunicação e já teve contato com sistemas de envio de e-mail marketing, você deve conhecer o MailChimp. Além de ser uma ferramenta muito útil, o site esconde algumas atividades que deixarão seu trabalho ainda mais divertido. Ao finalizar o envio de um e-mail, o mascote do site pede por Hi-Fi para comemorar o sucesso da sua campanha. Se clicar 5 vezes seguidas na mão do mascote, você é automaticamente redirecionado para um jogo, o Fast Five. Nele você tenta acertar os Hi-Fives usando o mouse ou setas do teclado. Mas atenção, só vale toques na mão e você tem 3 chances para acertar. Você já pode começar a planejar o torneio de Fast Fives entre os membros da sua equipe para ver quem paga a primeira rodada do Happy Hour. Número 6. Rap do Google. A voz do Google Tradutor não é de uma cantora, mas manda muito bem no Beatbox. É isso mesmo, você não ouviu errado. Dá para fazer Beatbox usando o Google Tradutor nos idiomas alemão, inglês e letão. Você já deve ter perdido algumas horas do seu dia fazendo com que o tradutor repita frases aleatórias. Mas com a sequência certa, você consegue produzir sons semelhantes às bases musicais. Mas por que isso só acontece para alguns idiomas? Se já passou pela sua cabeça que a língua materna de um país soa como música aos seus ouvidos, já deve ter sacado que isso está relacionado à pronúncia. É exatamente isso que acontece no tradutor. Quando determinadas letras são combinadas, elas soam como música. Para deixar tudo mais fácil para você, listamos algumas das sequências sonoras disponíveis aqui na descrição do vídeo. Pronto para criar as suas próprias batidas? Compartilhe com a gente nos comentários. Número 7. Dinossauron Fashion Week Você consegue imaginar dinossauros em chapéus fashionistas? Para divertir os usuários do seu site, a Vogue incluiu um easter egg com vários Velociraptors desfilando pela sua tela com belíssimos chapéus, gofos, laços e acessórios para cabeça. Liberado através do Konami Code, você pode visualizar essa brincadeira em qualquer página do site. Basta acertar a sequência com o seu teclado. Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, B, A. Número 8. Piloto por um dia O Google é o mestre dos easter eggs e o aplicativo do Google Earth não podia ficar fora dessa nossa lista. Depois de baixar e abrir o programa, use as teclas Alt, Ctrl, A para liberar o simulador de voo e controlar um avião ao redor do planeta. Escolha entre as opções de um monomotor modelo SR22 se você for um piloto de primeira viagem e precisa aprender a pilotar. Ou ainda um caça-jato modelo F16 para pilotos mais experientes que querem começar a jornada pelo mundo agora mesmo. Para saber todas as opções que esse easter egg oferece, acesse o link que está na nossa descrição do vídeo e boa viagem. Número 9. Bem-vindos, humanos. O Mozilla Firefox também esconde alguns truques bem legais e úteis que você pode acessar digitando o termo About, dois pontos, na barra de navegação. E se você curte robôs, mas ainda não conhece esse easter egg, se liga. Inspirado em frases icônicas de filmes de ficção científica como Guia do Mochileiro das Galáxias, o Firefox liberou um easter egg bem divertido com uma mensagem dos robôs para os humanos do planeta Terra. O que podemos adiantar é que eles vieram em paz. Viram muitas coisas que a gente não acreditaria e eles têm um plano. Número 10. Que a força do Harlem Shake esteja com você. Não entendeu nada, né? O YouTube possui alguns easter eggs bem divertidos que são relacionados a filmes, músicas e memes famosos. E para liberá-los, basta usar a barra de pesquisa do site. Lembra do Harlem Shake? Fazendo uma busca usando o termo Do the Harlem Shake, o YouTube disponibiliza um modo de visualização que faz a sua tela dançar no ritmo da música. Um jeito diferente de ouvir essa música. Outro easter egg do YouTube foi inspirado na famosa frase de Star Wars. Que a força esteja com você. Se você quer desafiar o poderoso Luke Skywalker a fazer a sua tela entrar em um campo gravitacional, busque na barra de pesquisa pelo termo Use the Force Luke. Além desses, você pode deixar o seu YouTube todo colorido e com uma fonte diferente buscando pela palavra Doge Meme. Ah, esses easter eggs podem não funcionar em alguns navegadores. Então, se nada acontecer naquele que você sempre usa, experimente outro diferente e menos usual, ok? Bônus. O jogo secreto do Android. Os usuários de Android que gostam de explorar as funções do sistema operacional já sabem que a cada nova atualização, temos um jogo novo escondido nas configurações do telefone. Os apaixonados por gatinhos vão gostar muito do que o novo sistema operacional, o Android 7.0 Nougat, trouxe de novidade. Inspirado no jogo japonês Neiki Atsumi, você poderá atrair muitos gatinhos para o seu celular, deixando algumas comidinhas como uísca para eles. Dá para colocar o nome que você quiser e compartilhar com seus amigos a sua evolução no jogo. Para ter acesso a esse easter egg, siga os seguintes passos. Vá no aplicativo de configurações e escolha a opção sobre o telefone. E em seguida, clique repetidas vezes em versão do Android. Se apareceu a letra N na sua tela, você está quase lá. Clique na letra N e segure até aparecer um emoji de gato. Abra suas notificações, arrastando a tela para baixo e procure pela opção editar. Agora é só arrastar o ícone do gatinho para os seus favoritos e começar a jogar. Ficamos meio viciados nessa história de encontrar easter eggs por aí. Experimente alguns que listamos, conte aqui embaixo qual deles você mais gostou e se conhece algum que não entrou na nossa seleção, compartilhe com a gente. Lembrando que você também pode deixar a sua sugestão de vídeo nos comentários. Beleza, galera? Até o próximo. Tchau!